A carta do ouvinte, há 30 anos no ar e o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial, se inscreva, acione o sininho, o sininho tocou, é a nova postagem, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Eu morava em Campinas, cidade grande, bonita. Cheguei nessa cidade, tinha apenas 11 aninhos, era uma menininha. Nós viemos do Paraná, papai veio tentar a vida em Campinas, veio a convite de meu tio. Quando nós chegamos, estranhamos, uma enorme cidade, bonita, grande. Em pouco tempo o papai conseguiu emprego, meu irmão estava com 16 anos, também conseguiu trabalhar como menor aprendiz. Em casa, ficava eu e mamãe. Eu consegui vaga na escola. Enfim, a família estava enganjada, estava tudo bem com a gente. Papai estava muito, muito feliz, trabalhando com carteira achinada. Era tudo o que ele queria. Lá no Paraná, trabalhava de boia fria, ganhava super pouco, mal dava para sustentar a família. Mamãe também conseguiu emprego de doméstica. Agora eu tinha que ajudar a cuidar da casa. Aprendi a cozinhar, tinha que fazer comida. Quando papai, meu irmão e mamãe chegavam do serviço, a janta estava prontinha. Estava na mesa. Com apenas 12 anos, eu tinha jornada dupla. Estudava e cuidava dos afazeres da casa. Fui crescendo nessa vida, olha, com 15 anos. Eu era uma perfeita dona de casa. Dava conta do recado. Sempre estudando, não parei de estudar. Com 18 anos, terminei o ensino médio. Agora, com o ensino médio concluído, saí à procura de serviço. Com pouco tempo, arrumei emprego no comércio. Entrei a trabalhar numa loja de roupas infantis. Meu primeiro emprego com carteira assinada. Que alegria, que felicidade. Agora, carteira assinada. Passado um tempo, no ônibus, eu fiz amizade com um rapaz. A gente pegava esse ônibus no mesmo ponto, no mesmo horário, todos os dias. Olha, o tempo foi passando. Logo, a nossa amizade virou em namoro. Meu primeiro namorado. Meu primeiro namorado. Ele muito trabalhador, pessoa do bem. Era o mais novo. Era o mais novo dos cinco irmãos, três moças e dois rapazes. No domingo, que estavam todos na casa, na hora do almoço, parecia uma festa. Era bonito de se ver aquela mesa lotada. Lotada. Todos ali, comendo, rindo, brincando. Era muito bonito. A gente estava namorando há quase três anos. Ele me deu a aliança de noivado. Falou que estava chegando a hora da gente se casar. Tinha a irmã dele que também estava noiva. Foi aí que surgiu a ideia. Que tal nos casarmos no mesmo dia, no mesmo horário? Combinamos e os nossos casamentos foram marcados. Os casamentos seriam no mesmo dia e no mesmo horário. Foi muito, muito lindo. Foi uma festa linda. A igreja estava lotada. Eu fui a primeira a entrar na igreja. Em seguida, foi a vez da irmã dele. Coitada, estava tão nervosa. Ela tremia dos pés à cabeça. Depois do casamento na igreja, fomos para o salão de festas. Fomos festejar. Depois da festa, cada casal tomou seu rumo. Nós fomos para o Nordeste. Eles foram o Rio de Janeiro. Depois de uma semana de lua de mel, voltamos para a nossa vida normal. Meu marido, logo que começou no trabalho, com poucos dias de serviço, se acidentou. Uma barra de ferro caiu sobre a sua perna. Sofreu quebradura exposta. Fez várias cirurgias. Ficou por mais de 20 dias no hospital. Veio para casa. Eu tinha que trabalhar e cuidar dele. Eu tinha que trabalhar e depois ser a sua enfermeira particular. Ainda bem que a sua mãe veio me ajudar. Depois de alguns meses, ele ficou totalmente recuperado. Voltou ao trabalho. Logo em seguida, engravidei. Nascia o nosso primeiro filho. Veio para alegrar ainda mais a nossa casa. Esse menino era apaixonado pelo pai. Com apenas um aninho de idade, não desbrudava do seu pai. Foi crescendo assim. Quando ele estava com três aninhos, eu tive o meu segundo filho. Agora em casa, três homens. Meu marido e dois filhos. O nosso segundo filho gostava do pai. Mas o primeiro era demais. Não desbrudava do pai. Um minuto sequer foi crescendo assim. O pai o levava para o campo de futebol. Ele torcia para o mesmo time. Já o segundo filho não era muito de gostar de futebol. O seu negócio era mais internet. Amava mexer na internet. O tempo foi passando. Eles foram crescendo. A gente não percebe o tempo passar. O mais velho já estava com 17 anos. O mais novo, 14. Meu casamento, que era ótimo. Que meu casamento era excelente. Começava agora a debilitar. Debilitar, debilitar, debilitar. O nosso amor chegou ao fim. Infelizmente, o nosso amor chegava ao fim. Não havia mais amor de ambas as partes. Mesmo assim, empurramos o nosso casamento com a barriga por mais 5 anos. Aí chegou uma hora que não dava mais não. Não dava mais. Fizemos o divórcio. Terminamos o nosso casamento sem rancor, sem ódio. Afinal, não houve traição de nenhuma dos lados. Apenas o amor se acabou. Fazer o quê? O amor acabou? Tinha que divorciar. Os nossos filhos já estavam adultos. Passaram a ter ciúmes de mim. Sem me vício conversando com qualquer homem, já vinha o interrogatório. Quem é esse cara, hein, mãe? Quem é esse cara? O que ele queria? O que ele queria com você? E assim por diante. Ficavam bravos comigo. Sabe? Ali, me interrogando como se eu fosse uma menor. Parecia pai interrogando a filha menor. Passado um ano da minha separação, Aí eu conheci uma pessoa, quase da minha idade, pouco mais velho. Começamos a conversar. Ele parecia ser uma boa pessoa, viúvo. Morava sozinho. Na medida em que fomos nos conhecendo melhor, passamos a nos encontrar. Aí eu contei para os meus filhos que estavam me relacionando com um senhor, viúvo, bom caráter. Nossa, ficaram calados. Ficaram calados. Não falaram nada. Ficaram de cara amarrada. Eu não liguei. Quer ficar de cara feia? Que fique. A vida é minha. Olha, para não trazer em casa, o que eu fiz? Eu ia na casa dele. Tinha vez que eu dormia lá. De manhã, ele me trazia. Um dos meus filhos não aceitava esse meu relacionamento. Falou que eu não tinha juízo. Ele investigou a vida desse homem e descobriu que ele era envolvido com coisas erradas. E eu que parasse de me encontrar com ele. Que eu tomasse vergonha na cara. Mãe, toma vergonha nessa cara. O que é isso, menino? Discutimos. Falei que a vida era minha, que eu fazia da minha vida o que eu bem queria. E que ele não tinha o direito de se intrometer. Ele me falou. Mãe, por favor, me escute. Ajoelhou-se aos meus pés. Mãe, por favor, me escute. Pelo amor de Deus, me escute. Termine com esse cara. Ele não te merece, mãe. Eu não dei a menor importância para o que ele estava me falando. A vida é minha. Sou dona do meu nariz. Vou continuar namorando com ele e está acabado. Meu filho parou de falar comigo. Ficou de mal. Falava somente o necessário e nada mais. Olha, sempre foi um bom filho. Sempre me beijava. Sempre me beijava quando chegava da rua. Era um rapaz alegre. Agora triste. Agora aborrecido. Mal olhava em mim. Mesmo meu filho estando descontente com o meu relacionamento, eu continuava firme com o namorado. Estávamos pretendendo nos casar. Num sábado de manhã, eu fui para a casa dele. Fiz o almoço. A gente almoçou. Tomamos vinho. Depois do almoço, deitamos no tapete para relaxar. Ali a gente pegou no sono. Quando fomos acordados com o som da campainha, uma campainha que não parava de tocar, ele levantou e foi atender. Ao abrir a porta, recebeu dois tiros. Gritou e caiu. Rapidamente saltei do chão. Fui até a porta. Meu filho ali, parado, com a arma na mão, quando me viu, falou, agora, está contente? Está contente? Você não vai mais casar com esse canalha. Não vai mais se casar com esse canalha. Ele está morto. Dito isso, correu dali. Eu, desesperada, chamei o resgate. Eles rapidamente vieram para socorrê-lo. Foi levado para o hospital, porém, morreu no dia seguinte. Meu filho se entregou na delegacia. Falou para o delegado que cometeu esse crime porque não queria ver a mãe dele casada, com um cara safado, um homem que não valia o feijão que comia. E agora está preso, aguardando julgamento, tão jovem, tão menino, preso. Ele estragou a minha felicidade, matando o homem que eu amava. Estragou a vida dele também, com certeza será condenado. Deverá pagar pelo crime covarde que cometeu. Eu jamais poderia imaginar que o meu filho, que foi criado com tanto amor, com tanto carinho, um dia viesse se tornar um assassino, matando o homem que amava a sua mãe. Este menino foi gerado no meu ventre. Uma criança saudável. Uma criança bonita. Foi educada da melhor maneira. Eu sempre falava para ele coisas boas. O que não poderia fazer. Teria que respeitar as pessoas. Não podia matar, não podia roubar. Ensinava a ele os dez mandamentos. Este menino cresceu ouvindo palavras bonitas. E de repente passou a agir de uma maneira diferente. Quando me separei, ficou com ciúmes doentinho de mim. Sabe aquele ciúmes doentinho que a mãe não pode conversar com homem nenhum? Já tinha que falar para ele quem era aquele homem? O que aquele homem queria comigo? E depois que comecei a me relacionar para valer, comecei a namorar, falei toda a verdade para ele, ele não aceitou. Falou que investigou a vida daquele homem. Descobriu que aquele homem era metido com coisas erradas. Que aquele homem não me merecia. Aquele homem era um covarde. Falou tanto mal dele. Só que depois eu investigando, descobri que tudo aquilo era mentira do meu filho. Aquele homem era amado pela vizinhança. Todos ali gostavam dele. Todos ali falavam que ele era um bom caráter. Todos gostavam dele. Ficaram assustados com aquele crime brutal que o meu filho cometeu. Aquele menino não tinha o direito de estragar a vida da mãe dele. Estragou a vida dele também. Tão jovem. Agora preso, aguardando o julgamento. Com certeza será condenado para pagar o crime que o cometeu. Eu fico pensando, tem hora aqui dentro de casa. Meu Deus. Será que eu deveria ter acabado com o namoro? Para evitar ter acontecido o que aconteceu? Será que eu fui culpada desse assassinato? Será que eu fui a culpada do meu filho tornar-se um assassino? Aquele menino bom, carinhoso com a mãe, que de repente mata um homem para impedir que a mãe se casasse. Ajoelhou-se ao meu pé. Ajoelhou-se aos meus pés, pedindo pelo amor de Deus que eu o escutasse. Que eu não me casasse com esse homem que ele não me merecia. Mãe, esse homem não merece você. Esse homem, mãe, não vale o feijão que come. Falou tudo isso. Será que eu deveria ter dado atenção para ele? Ter rompido o namoro? Será que eu fui a culpada do meu filho tornar-se um assassino? Ter estragado a vida dele? Coitado. Vai passar um bom tempo na prisão, pagando pelo crime covarde que cometeu. Eu aqui, sem ninguém, triste, perdi o homem que amava, o homem que eu amava demais, foi morto pelo meu próprio filho. Eu gostaria que você conversasse com os seus seguidores do canal para que eles deixassem lá as opiniões. Por favor, eu preciso das opiniões. Será que eu fui a culpada do que aconteceu? Será que eu deveria ter ouvido o meu filho e terminado o meu namoro? Que nada disso teria acontecido? Por favor, deixe lá as suas opiniões. O que eu fui a culpada do meu filho? O que eu fui a culpada do meu filho?